Senhora dona da casa, dá licença da folia entrar Senhora dona da casa, dá licença da folia entrar Viremos cantar no seu presente, pra Jesus abençoar Viremos cantar no seu presente, pra Jesus abençoar Ah, abençoar Ah, abençoar Senhora dona da casa, dá licença da folia entrar Senhora dona da casa, dá licença da folia entrar Viremos cantar no seu presente, pra Jesus abençoar Viremos cantar no seu presente, pra Jesus abençoar Ah, abençoar Ah, abençoar Ah, abençoar Ah, abençoar Ah, abençoar Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Já que a Ti me confio A piedade divina Já que a Ti me confio A piedade divina Essa guarda A piedade divina A piedade divina Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador Já que a Ti me confiou A piedade divina Já que a Ti me confiou A piedade divina É da quadra O pé de mim ilumina É da quadra O pé de mim ilumina Viva Santo Rei Viva Nós vamos nessa casa Viva 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 todos os que estão aqui presentes Viva os ausentes Viva 25 de dezembro Da meia-noite do dia Vem nascer o Deus Viva 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 Ele é filho de Maria Vocês que foram guiados Por uma estrela da guia Ele é filho de Maria Viva 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 Estamos a agradecer Laira Viva Viva Estrela da Mantequeira Sua casa voltará A folia dos três magos O seu lar abençoará Estrela da mantequeira Sua casa voltará A folia dos três magos O seu lar abençoará O seu lar abençoará Viva Santuê! Viva! A folia sagrada! Viva! A dona da casa! Viva! Todos os participantes! Viva! A gente vai cantar uma música Que chama fuxico Que é onde a gente vai As pessoas gostam muito E a gente fica muito feliz E na verdade é o ato de fazer o fuxico Que a gente sempre entrega nas casas Onde a gente vai E é esse fuxiquinho que elas estão aqui Tá na viola Então sempre que a gente vai às casas A gente costuma entregar esses fuxicos Na primeira vez Calma que a senhora vai ganhar Tá tudo sob controles Vai ter que chamar a gente Pra ir lá na sua casa E aí a gente fazendo fuxico Um dia saiu essa canção E aí a gente vai cantar pra vocês agora Vestido velho eu corto Pra fazer com o coração O Chico pra folia O Chico pra folia Entregar com devoção A tesoura vai bordando A mulher vai costurando O chacinho dessa linha Uma flor se transformando O sagrado coração O sagrado coração De Jesus abençoando Vestido velho eu corto A mulher vai costurando A mulher vai costurando A mulher vai costurando O chacinho dessa linha Uma flor se transformando O sagrado coração O sagrado coração De Jesus abençoando Vestido velho eu corto Vestido velho eu corto Pra fazer com o coração O Chico pra folia O Chico pra folia Entregar com devoção A tesoura vai bordando A mulher vai costurando A mulher vai costurando O chacinho dessa linha Uma flor se transformando O sagrado coração De Jesus abençoando E transformando E transformando Abençoando Iluminado, abençoado, iluminado e consagrado Abençoado, iluminado, abençoado, iluminado e consagrado Então, como é a primeira vez que a gente vai na casa Então, assim, vocês podem chamar a gente Que daí vocês ganham o fuxico, ó Tá? O fuxico entregue Meu amor, o recebe Muito obrigada Lapa, oi Lapa Eu tenho que ir embora Lapa, oi Lapa Eu tenho que ir embora Eu morro na beira do rio Na beira do mar Ô Senhora, tu gostar Meu amor, na beira do rio Na beira do mar Ô Senhora, tu gostar Lapa, oi Lapa Eu tenho que ir embora Lapa, oi Lapa Eu tenho que ir embora Eu morro na beira do rio Na beira do mar Ô Senhora, tu gostar Meu amor, na beira do rio Na beira do mar Ô Senhora, tu gostar Lapa, oi Lapa Lapa, oi Lapa Eu tenho que ir embora Lapa, oi Lapa Eu tenho que ir embora Lapa, oi Lapa Lapa, oi Lapa Lapa, oi Lapa Lá, lá, oi, lá, lá, eu tenho que ir embora Lá, lá, oi, lá, lá, eu tenho que ir embora Eu moro na beira do rio, na beira do mar, ô senhora, eu vou passar Eu moro na beira do rio, na beira do mar, ô senhora, eu vou passar Viva Santo Rei! Viva! Viva! Viva essa família! Viva! A família sagrada! Viva! Vamos, Fulhão! Viva! E viva as mulheres! Viva! Nós vamos voltar, só guardar os trumeiros E meio horas lá, só guardar os trumeiros Viva! 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 Viva!